E vai! Bom, bom! Bom, 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 bom! Fum, pum, não é bom, é fu! Bom, bom! Pupuri, puri, puri, pupu! Quem vem aí, olha! Oxi! Como é que é esse nome aqui? Ele vem mostrar que o corpo humano é sim uma máquina! Uma máquina de dança! Pra fazer o júri e a plateia entrarem em parafuso! No palco do Calderola, Tiago Miyamura! E Vini e Azevedo! Eles vêm andando bem devagar! Vamos acelerar porque a música vai acabar! Ficou no meio do caminho, olha lá! Deixa eu buscar ele! Olha, parou, rapaz! Eu vou te buscar pro meio do caminho! Será que mexe? Será que mexe, Globolinho? Dá um cutuco aí, aperta o um pra ver se vai! Ó! Ixi! Ah, tem cutucado ele, vai! Ó! Ó! Rapaz, eles são bons, eles são sérios demais! Ele não pisca, ó! Não pisca! Ih! Caraca, eu tô com medo! Tem um pouco de medo agora! Tô com medo! Juro pra você que eu fiquei um pouquinho cabreiro! Fiquei com medo de lembrar de você à noite no meu quarto escuro! I see that people! Vocês são Tiago Miyamura e Vini Azevedo, de São Paulo! Eu quero saber, vocês vieram fazer o que aqui? Dançar! Ah, vocês dançam? Eu achei que vocês eram do Star Trek, que vocês iam subir para outra dimensão! É quase isso! Que tipo de dança? Animation! Animation? Isso aí faz sucesso no mundo inteiro, não faz? Faz! Vocês já se apresentaram aonde? A gente já se apresentou em Joinville, em Jundiaí, São Paulo... E agora, aqui, no palco da Globola, vocês vão se apresentar para o mundo inteiro? Estão preparados para isso? Sim! É! Um pouquinho, né? Sim! Ensaíram quanto tempo juntos? É complicado! Parece que eu perguntei, há quanto tempo vocês estão juntos? Foi! Não, há quanto tempo vocês ensaiaram juntos? Uma... uns 14 ensaios? Nossa, você contou tudo assim? Sim! Para esse número, 14 ensaios? Fora os 20 anos de estudo meu e os 10 anos dele, mais 14 ensaios! Era isso que eu estava querendo, por isso que é complicado de entender, né? Eu fiz uma pergunta ruim! É! Oi? É muito complexo! Eu fiz uma pergunta que abre muitas vertentes, né? Direto, mas você sacou, você foi direto 20 anos dançando, você tem 10 anos dançando. Você começou dançando com 2 anos de idade? Não, quantos anos acho que eu tenho? Eu acho que você tem uns 16? Não, 20, no máximo. Maior de idade, 18. Japonês engana! Tem pelo no sovaco? Eu prefiro que você me diga, quantos anos você tem? 26. Uau! Não tem nem... Que susbarba, rapaz! É, não tenho quase nada. Estão preparados? Agora sim! Vocês acham que vocês vão tirar o lugar do voicinho lá da melançola? Eu não queria, mas eu vou. Ia! Lá na minha época falava assim... Eu não posso falar o que falava na minha época, minha época era outra época. Não tinha, não podia, não pode falar hoje, Tiago Brambunel, o que falava. Mas vocês lembram o que era na escola, né? Eu vou pedir a contagem, cadê a pose do começo? É 3! Ainda tem o elemento de surpresa pra entrar hoje, hein? É 2! É 1! E o palco é de vocês! Minha nossa! Olha! Eles ensaiaram! Não, 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 não. Nossa! A plateia gostou, hein? Uma sincronia impressionante. Uou! O que é isso? Tá louco? Que é isso? Tiago Miyamura e Bini Azevedo. Estou impressionadíssimo. Talvez a maior sincronia que eu já vi nesse palco aqui. Desde que começamos o Calderola. Impressionante. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó pequenos jurados. Meu querido... Bini Azevedo. Ele foi muito humilde. Não é que eles se apresentaram em Joinville. Eles ganharam o primeiro lugar no Festival de Joinville, que é o maior palco de dança do nosso país. Com essa coreografia. É o Festival de Joinville de dança. Ele é famosíssimo, gigante, importantíssimo. É o maior palco de dança do nosso país. Eu gostei da humildade que eles não falaram nada. Eu deixei pra falar depois. Os caras tiraram o primeiro lugar no maior festival de dança do país com essa coreografia que tem o lema não se emocionar pra não desconcentrar. E é isso, sempre. Cara, vocês são muito bons. Vamos ouvir os nossos jurados pra ver se eles querem trocar o voice-in por vocês. Certo? Vou começar com o Thiago Abravalândia. Cara, é muito impressionante. É mesmo? É muito impressionante. Vocês são sensacionais. É muito difícil. Na verdade, quando ele falou sobre... Você perguntou o que vocês vão dançar. Ele falou... Como é o nome? Animation. Eu achei que era aquele negócio que faz... É milho? É. Sabe assim? Coração, coração. Milho? 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 Live NPC. Eu achei que era isso. Eu falei, será que é isso que eles vão fazer? Mas é quase isso, só que numa faculdade disso. É louco. Isso aqui é uma... Profissionalíssimo. Profissionalíssimo. Cara, é muito difícil. Porque comparar uma técnica com outra técnica É muito difícil essa posição. Mas a pergunta é, Thiago Abravalândia. Você quer trocar o Voicin Pelos meninos da dança Animation Miyamura e Vini? Vou fazer igual o Foguete. Faz, faz, faz. Como é que eu faço o Foguete sem... Faz sem o dedo, sem o dedo. Só com a palavra. Não. Ele não quer trocar. Então o Voicin continua lá Fazendo coraçõezinhos para Thiago Abravanel. É o seguinte, meus queridos. Mais um não e vocês vão ser extintorados. Vocês não vão para a melançola. Porque vocês precisam de três sims E já tiveram um não do Thiago Abravalândia. Então eu vou para a Robson Numbers. Sou eu. Primeiro só me diz o que você achou deles. Eu achei absurdo. Absurdo. Desde a hora que eles entraram. A hora que ele olhou para você Eu fiquei assustado também. Assustou mesmo. Eu achei muito bom. Só que aqui... Aliás, parabéns à produção estratosférica Estratosférica, como o Otávio fala. Roubou a maldade da... Roubou a minha fala. É, eu estou fazendo isso agora. Eu não vou extintorar, não. Eu vou deixar... Robson Numbers. Aceita trocar o Voicin pela dupla Mia Munidine. Vocês estão no jogo, meninos. Vocês estão no jogo ainda. E nós vamos ouvir ela. Nani Pipo. Amor, I love you. Amor, olha só. São técnicas distintas. Ambas muito mega qualificativas. Mas assim, eu tenho uma coisa por mim. Que é assim, a música me levou para o palco. O palco me levou para o teatro. O teatro me levou para a vida. Então, eu sou muito feia à música. Tanto que eu estou fazendo um show chamado Nani Canta Fafá. Estou viajando o Brasil com esse show. Onde homenageando as maiores cantoras. Nós tivemos o privilégio de recebê-la aqui. Fafá de Belém. Mas eu não posso fazer isso. Embora vocês sejam maravilhosos. Uma técnica, uma doutrina. Entendeu? Não posso trocar. Eu não vou trocar. Você troca ou não troca? Eu não troco. Não troca. Meus queridos, vocês foram maravilhosos. Muito, muito, muito obrigado por terem vindo. Gravou. A plateia manda todo o carinho para vocês. Muito obrigado. Sucesso sempre. Quem quiser seguir vocês e saber mais sobre o trabalho, qual que é a rede social, onde procura? No Instagram, Vini Azevedos. Muito bom, muito bom. Globolinho, acompanha eles. Muito obrigado. Quero ver sair na dancinha junto com o Globolinho. Olha lá. E vai. E vai. Uma salva de palmas. Para mim, Amor e Vini. Voicene. Cadê aquele bimem, bim, é ótimo. O si bemol sustenido para comemorar a vitória. Foi ótimo, foi ótimo.